O Álvaro não tá na filial. Ele nunca chegou. Mas então, onde ele tá? Álvaro é pego na mentira. Mas é imprescindível fazer algo em relação aos absurdos cometidos pelo doutor Santilana. E o que podemos fazer então? Tirar o Santilana da diretoria. Duarte quer vingança. E chega o momento do reencontro. Meu Deus. É você. Mamãe. Hoje, três e meia da tarde. Contigo sim. Resumo do capítulo 48, que irá ao ar na quarta-feira, dia 26 de junho. Quando Angela chega na casa de sua mãe Conchita, se reencontra com sua mãe Adela. Então, ao vê-la, a forte impressão que tem, a faz desmaiar. Mirtha descobre que Aníbal morreu na prisão. Angela não hesita em contar a mãe tudo o que Álvaro lhe fez. Por isso, Adela está disposta a enfrentar o homem que magoou a sua filha. Angela também aproveita para lhe dizer que pretende vender a casa da mãe Conchita para pagar a sua carreira. Félix procura deixar Pablo com ciúmes ao falar carinhosamente com Luiz. O Gart se reúne com outros dois médicos para informá-los que Leonardo está cometendo todo tipo de abusos agora que é diretor da fundação. Por isso, pede o apoio deles para poder detê-lo. Samantha descobre mais uma mentira de Álvaro. Gente, Zé Álvaro, ele só sabe mentir, meu Deus do céu. Mas gostei que a Angela reencontrou a mãe dela, pelo menos uma felicidade na vida dela, coitada. Mas eu estou vendo que o Leonardo vai ter sérios problemas com esse doutor Gartin que faz de tudo para atrapalhar a vida dele. Mas, e vocês? Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Contigo e Sim. E o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço, se vocês querem ajudar o nosso canal, gente, é muito simples. É só vocês assistirem, se inscreverem, comentarem bastante em todos os nossos vídeos. Isso é muito importante, ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais e possamos atingir as marcas de 10 mil, 15, 20 ou até 50 mil inscritos aqui no canal Trulor, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!